Sabemos da importância e da grandeza do jogo, né, é um jogo que nós já esperávamos, né, pela confiança que nós temos entre nós e eu acho que é um jogo que nós temos que ir para vencer, né. É lógico que com a circunstância do jogo, se for o caso para pênaltis, a gente vai buscar os treinamentos do pênalti, enfim, temos que estar preparados para isso também. Mas vocês ainda não treinaram os pênaltis ou vão treinar hoje? Então, como teve a gente, teve o grupo que jogou, né, o tempo todo no jogo contra o Mogi Mirim, teve só um treinamento de recuperação, né, na academia e agora à tarde vamos treinar, vamos ver o que o professor Reves vai determinar aí. E o que muda do time contra o Mogi para agora, contra o Palmeiras? Ah, muda bastante coisa, a gente sabe que o Palmeiras é uma equipe grande, uma equipe que vem muito bem no campeonato, são jogadores novos, que mesmo os que não estão entre os titulares estão buscando ali o seu espaço, mas o mesmo acontece com a nossa equipe, né. A gente tem uma equipe que vem dando sequência aí nos jogos, nas vitórias e nós temos a consciência que temos jogadores que não estão, mas que tem condições de estar na equipe titular. E eu acho que essa briga é importante, é interessante e a gente olha pelo outro lado também do Palmeiras, né, por ser uma equipe grande, tem essa disputa também e isso fortalece muito a equipe. Como que está o espírito da equipe agora para esse jogo e como vocês esperam o Palmeiras no próximo domingo? Então, um espírito de alegria, né, no momento, mas de muita concentração, né, eu vejo a nossa equipe bastante focada, né, no objetivo que é este jogo, eu acho que nós sabemos da responsabilidade, tendo a responsabilidade já desde quando acabou o jogo do Mojimirim, né, nós ali nos reunimos dentro de campo mesmo e conversamos, eu acho que nós estamos bem focados, concentrados para sair de lá com a vitória. André, quem pega a escalação do Botafogo, principalmente pegou no jogo contra o São Paulo e contra o Mogi, vê que o Regis está utilizando três volantes e quem vê fala assim, ah, o time vai um pouco retrancado para não tomar gol, para resguardar um pouco mais a defesa. Mas a gente tem notado no jogo do Botafogo que contra o São Paulo foram dois gols, três volantes, contra o Mogi foram três gols, jogando com três volantes também. Não é uma característica, mesmo jogando com uma quantidade de volantes muito grande, o time recuado, o Botafogo? É um esquema diferente, né, com três volantes. A gente, não vou falar aqui como, né, a gente tem uma certa tática, né, durante os jogos e a gente vem surpreendendo, vem dando certo. Eu acho que a disciplina tática da nossa equipe melhorou muito, né. Os jogadores ali, tanto da frente quanto nós no meio campo, entendemos o que o Regis quer e isso vem dando certo, né. A gente tem ali o nosso posicionamento defensivo, na hora que sai no contra-ataque tem que sair com eficiência, tem que ser objetivo. E isso vem dando certo. E fora outras coisas que ele pede pra gente, que a gente vem cumprindo e graças a Deus tá dando certo. Quando você esteve no Vasco, eu não sei se o Oswaldo, que gostou do Palmeiras, era técnico do Botafogo na ocasião, acho que foi isso que foi antes. Mas você já deve ter jogado contra ele. O que você acha interessante no trabalho dele? E se vocês já observaram algum jogo do Palmeiras pra dar essa brecha, pra pegar algumas falhas que a equipe tem lá de São Paulo? Eu joguei contra o Oswaldo já algumas vezes e sei o quanto ele é inteligente nessa questão tática também, de motivação da equipe. A equipe do Palmeiras é uma equipe bem organizada, tem o seu sistema tático também, os jogadores são bem disciplinados. E as vezes que eu joguei contra o Oswaldo deu pra observar que a equipe que ele comanda sempre tem uma motivação, os caras sempre querendo vencer o jogo. E pra nós não é diferente a gente ver, eu observei alguns jogos do Palmeiras sim. E tenho a consciência que é uma equipe forte, ainda mais dentro de casa, mas eu tenho que pensar na nossa equipe também. Porque a gente precisa do resultado, a gente sabe que vai ser um jogo difícil, mas nós temos as nossas características, né? E vem dando certo e eu espero que pra esse jogo continue dando certo também. Quais são os erros que o Botafogo não pode cometer domingo para conseguir a vitória diante do Palmeiras? Os erros eu acho que a gente não pode entrar achando que vai ser fácil, achando que nós viemos de duas vitórias contra o São Paulo e contra o Mojimirim. Achando que tá tudo certo, tá tudo ganho, porque não vai ser fácil. Acho que a gente tem que manter a humildade, saber da grandeza do Palmeiras e também sabermos que nós temos condições para vencer o jogo. Então acho que com isso a gente, errando o menos possível, acho que isso é o fator principal. Porque quando a gente não errar um passe, principalmente no meio de campo, eles têm um poder ofensivo muito rápido, muito forte. Acho que a gente não pode errar nisso daí para conseguir. Música